Olá, boa noite! Boa noite, Diogo, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo. Tá bonito hoje, hein? Tô alinhado. Tá no esquema, viu? E olha, hoje eu li uma notícia dizendo que quando a pessoa coloca o status assim no Facebook, relacionamento sério, pra justiça equivale a casamento, gente. É, isso quer dizer que muita gente está casada e nem sabe. E aí você está pensando, né? Ué, mas eu nem noivei, já casei. É, no Facebook, agora tudo é sério. Por isso, a partir de agora, quando você for cutucar alguém no Facebook, pra justiça você pode estar cometendo um adultério. Adultério mesmo, tá lá chifrando a mulher, é um horror. A justiça é cega, mas toma cuidado, ela pode estar olhando no seu perfil lá do Facebook. O negócio tá certo, Facebook hoje é tudo, né?